Ué, eu sou o Baby... Ah... Ué, eu sou o Baby Mazzo, eu sou o AttackerXOD e no vídeo de hoje eu trago pra vocês 7 dicas essenciais pra você subir de ranking jogando partidas ranqueadas. Então seja lá pra você conseguir pegar o seu mestre 1800 ou pra você só chegar no mestre mesmo, sair do ultra, pegar veteran, seja lá qual for a sua meta dentro de jogo, essas dicas vão te ajudar a subir os pontos de maneira mais simples e se você jogando em time, se você jogando e jogando sozinho, essas dicas vão te ajudar muito. Então se atenta aí que a gente já vai começar com a primeira dica que é jogar com bons pokémons. Não tem como, se você quer subir de elo, quer ganhar ranking, quer ganhar pontos, quer pegar os 1800, quer pegar o ultra, quer pegar veteran, você tem que jogar com os pokémons certos. E se você precisa jogar, especialmente se você tá jogando sozinho, você quer jogar principalmente com carregadores. Não tem jeito, você vai querer priorizar pokémons como os Allrounders, Spitzers e Attackers no geral. Como defender, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de conseguir fazer. Sendo que a gente comentou isso, é bom lembrar, não quer dizer que é impossível você ganhar jogo de defender, não quer dizer que é impossível você dar o seu diferencial de defender, mas, obviamente, com defender de supports, você vai ter um pouco menos de impacto do que você teria, seja com um Allrounder, seja com um Attacker ou seja com um Speedster. Então, você pode ver aqui, na descrição do vídeo, eu vou deixar o vídeo da tier list de pokémons de solo Q, ou seja, tier list de pokémons se você jogar sozinho. Esses são os pokémons que têm o maior potencial de te trazer a vitória jogando sozinho. Esses são os pokémons que vão te dar o maior win rate, vão fazer você ganhar mais partidas, vão fazer você ter menos partidas impossíveis de ganhar, porque você tem um time pior, porque o seu time tá tendo um mau desempenho, etc. Personagens que te dão o maior potencial de realmente carregar a partida e levar o seu time à vitória. Segunda dica é usar os itens certos. Então, eu vou deixar aqui na descrição também os itens e habilidades para todos os pokémons. Você escolhe o pokémon que você quer, vai lá na lista, dá uma olhada, e a partir dali você pode montar a build do seu pokémon e isso vai facilitar muito, muito, muito você a conseguir carregar as partidas e ter mais facilidade de conseguir lidar em game um atrás do outro e você conseguir realmente ser o grande diferencial do seu time. Usa bons itens pokémons, deixa de lado o Shell Bell, deixa de lado o Rock Helmet, deixa de lado o Leftovers e usa os itens que vão estar aqui no vídeo de baixo, você vai conseguir tirar de letra o maior potencial do seu pokémon e muitas vezes até descobrir uns potenciais que você nem sabia que esse pokémon poderia ter exatamente só por trocar os itens dele. Terceiro é otimizar a experiência. Eu tenho bastante meme de otimização de jungle e tals, mas otimizar a experiência é sim importante. Se você tá vendo que tem muito farm solto pelo mapa, você tem Aldino que tá mofando no mapa, você tem Red e Blue que o seu jungle fez só a primeira rotação e de partida segunda ele parou de fazer. Cara, prioriza otimizar a sua experiência o máximo possível. Faça os campos que estão sobrando no mapa, se tem o seu coleguinha te fazendo já, não vai lá e rouba dele porque aí vocês vão dividir a experiência, vocês vão diminuir o tanto de experiência que vocês ganham em conjunto na equipe. Garante ao máximo de experiência possível que você pode ir sozinho pra você também pegar a experiência pra você e não tirar a experiência do seu time enquanto você tá fazendo isso. Evita, com exceção de no começo do jogo, ao máximo possível ficar dividindo a experiência com o aliado no caso vocês farmarem o mesmo Minion, ou seja, vocês matarem o mesmo Aldino, vocês matarem o mesmo Blue, vocês matarem o mesmo Ludicolo no caso, matarem o mesmo Cachorrinho, o Leo Puppy, ou matarem o mesmo Bufalante, porque isso vai dividir bastante a experiência de vocês e vai tirar um pouco dessa otimização de experiência que é muito importante pra você garantir lá o seu nível 13 e 14 no final de jogo. A quarta dica é que o Dreadnall é extremamente importante. O Dreadnall recebeu diversas mudanças até no decorrer do jogo, mas ele continua sendo o objetivo mais importante do mapa antes dos 2 minutos, que é o objetivo dos Apelos. Dreadnall é sim mais importante do que o Houghton, principalmente porque quando você faz Dreadnall você dá uma vantagem pra sua equipe inteira, então você também pode ajudar o seu coleguinha de equipe que tá tendo dificuldade de conseguir garantir Aldino, que tá tendo dificuldade de conseguir garantir Apel, que não tá conseguindo fazer de algo dele direito, que o seu próprio suporte, que não pega tanto recurso no mapa, você vai dar um ganho de experiência muito grande pra esses caras e além disso, a cura que você ganha com o Dreadnall e o escudo que você ganha pode ajudar o seu time a ganhar uma luta do outro lado do mapa, que tipo, o último adversário simplesmente não esperava que ia vir essa cura do Dreadnall e fazer o seu time virar essa situação. Obviamente também você impede que o último adversário ganhe experiência, você impedindo que eles ganhem experiência e você ganhando mais, você vai estar com mais status do último adversário, você vai ter mais ataque, mais defesa, mais vida e vai ser muito mais fácil você conseguir lidar com o último adversário como um todo. Lembra que quando você faz o Dreadnall, meio que, considerando que você tá jogando sozinho, você é o único que ganha experiência no seu time, mas você deixa, você coloca 5 oponentes atrás, 5 oponentes que poderiam ganhar uma poada de experiência e atrapalhar muito o seu jogo. Então se você é um jogador um pouco mais egoísta, vamos dizer assim, que você gosta de ter mais recursos pra você e etc, e talvez não deveja o Dreadnall como uma potência muito grande da sua experiência, lembra que você tá impedindo 5 jogadores do time adversário de ganhar experiência, além de dar experiência pro seu time. Então, só por essa parte, já vale muito a pena você fazer o Dreadnall. Desça pra fazer o Dreadnall, o Dreadnall nasce primeiro nos 7 minutos e o segundo nasce 2 minutos depois dele morrer. Então, lembra sempre de priorizar esse objetivo, porque a experiência dele é muito boa. Obviamente, tem maneiras de você, se você tá vendo que, por exemplo, o time adversário tem 5 pessoas no Dreadnall e o seu time tem só 2, você não vai lá tentar fightar o Dreadnall sozinho, você vai fazer outra coisa, você vai invadir a Diogo adversária, você vai invadir os outros adversários, você vai garantir a sua experiência de outra maneira, mas sempre que você puder, conteste o Dreadnall e tente pegar pro seu time, porque é uma vantagem muito grande que você dá pra você e uma desvantagem bem razoável que você, na verdade não é uma desvantagem, mas você deixa de dar uma vantagem muito grande pro time adversário, que é muitas vezes o que pode fazer, tipo, no final do jogo, alguém do time adversário tá nível 13, 14, tirar o Dreadnall, pode cheirar muito esse potencial deles. A quinta dica são os 2 minutos finais. Então, você tem que dar muito ao relógio quando for tipo 2 e 10, 2 e 20, toma cuidado pra você não fazer uma jogada debaixo do teu adversário, pra você não fazer uma jogada que, por exemplo, possa causar, tipo, possa fazer você ficar morto durante o tempo dos rápidos, que nasce nos dois últimos minutos e é sim o objetivo mais importante do jogo, é o objetivo que pode fazer uma desvantagem de 300 pontos virar, a gente vê isso no competitivo, a gente vê isso jogando sozinho, a gente vê isso jogando em duo, jogando em time, a gente vê, tipo, em todas as situações, os rápidos realmente fazer uma diferença muito grande. Então, se tiver chegando perto dos 2 minutos, não use o seu ultimate, se tiver chegando perto dos 2 minutos, toma cuidado pra fazer uma jogada muito ofensiva, se chegar perto dos 2 minutos, toma cuidado pra não ficar invadindo muito o espaço do adversário, pra você colocar numa situação que talvez você acabe morrendo ou que você acabe tendo que gastar o seu ultimate pra sair vivo, pra garantir que durante os rápidos você tenha o seu eject button, que você tenha a sua unit move, que você tenha suas habilidades, que você esteja com a vida completa, pra você realmente poder contestar esse objetivo que é tão importante assim. Então, lembre-se, essa é uma dica muito especial, muitas vezes acontece de as pessoas tentarem fazer um empurrar, a segunda torre adversária, mas empurrar a segunda torre sem um rotão é extremamente difícil, requer uma coordenação muito grande pra equipe, e jogando sozinho dificilmente você vai ter uma situação assim, vai ter uma ocasião ou outra que vocês vão conseguir empurrar a segunda torre, mas passou da marca de tipo 2 e 30, evita fazer isso, porque a chance de dar uma cagada e vocês não conseguirem empurrar a segunda torre, e só acabar morrendo e atrapalhar bastante na hora de fazer os rápidos depois, é muito grande. A sexta dica que eu tenho pra vocês é pontuação ou defesa depois dos rápidos, então, se o time adversário pega os rápidos, você deve ao máximo priorizar, matar quem tá no dentro do pitch, quem tá com pouca vida, e depois ir tentar pontuar instantaneamente. E se o seu time pega os rápidos, você tem que lembrar de ir pontuar, e evita correr pelo corredor do meio. É muito importante que você faça essa segunda parte especificamente, porque acontece muito dos times só ignorarem aquele corredor, tipo, ignorarem essa regra, entre aspas, e só correr pelo corredor no meio e, tipo, acabar morrendo porque o time adversário conseguiu nascer de novo, pôr no corredor no meio, parou e aí simplesmente impediu a pontuação. Tente correr pelas laterais, que é um lugar muito mais seguro pra você correr pra fazer a sua pontuação, e depois de pontuar, volte pra defender, porque, lembra, não é porque você pegou os rápidos e pontuou que você garante a vitória. O time adversário ainda pode tentar pontuar, então você tem que voltar pra defender as suas tores e garantir que o time adversário não vai conseguir fazer essa volta, não vai conseguir pegar essa vantagem de volta, não vai conseguir devolver depois de fazer o Zapdos. O Zapdos deixa as suas torres... Ele tira as defesas da torre, então ele vai facilitar muito você a pontuar, mas, obviamente, ele não deixa a sua torre imune a receber ponto também, que é a impressão que dá muitas vezes quando você chega lá que você pontuou, então, tipo, você pegou o Zapdos e a sua torre tá imune, tá ligado? Mas, muitas vezes, dá pra jogar ainda. Lembra de, tipo, dar uma contada nos pontos, muitas vezes, ou juntar pouco ponto depois dessa hora é uma ideia melhor do que você juntar 50 pontos e ter, tipo, demorado muito tempo pra conseguir pontuar no Matoi. Se você conseguir pontuar 30, depois voltar pra colocar mais 30 e coisa do gênero, talvez seja uma realidade muito mais próxima de você conseguir trazer a diferença pro seu time do que você, tipo, juntar 50 pontos no meio e tentar fazer uma pontuação no tempo pós Zapdos. E a última dica que eu tenho pra vocês é não morrer. Tomar muito cuidado pra não morrer e dar experiência pro seu time. Vocês veem nas lives, vocês veem nos vídeos, tem muitas horas que, tipo, eu mesmo tô muito forte e aí eu vou lá tentar fazer uma jogada dentro da Jango adversária e, de repente, eu tô nível 14 e um Greninja que tava nível 11 e me mata e agora ele tá nível 3 e ele tá, tipo, de volta pro jogo e ele pode fazer a diferença pro time dele. Morrer, especialmente quando você tá muito forte na partida, pode ser uma volta enorme pro time adversário, tipo, pode ser exatamente o que o time adversário precisa pra eles conseguirem ganhar a partida de você e, tipo, tirar é um jogo que deveria ser fácil. E aí, por exemplo, esse Greninja pegou 13 e agora ele pode fazer uma jogada e matar 4 pessoas no meu time só porque ele pegou tanta experiência em mim morrendo avançado. Então, tomar muito cuidado. Você, obviamente, quer forçar suas vantagens quando você estiver forte, mas você não quer dar vantagens pro time adversário, especialmente uma vantagem desnecessária durante os momentos do jogo em que você estiver com muita vantagem na frente. Lembra mesmo a regra que a gente colocava antes? Se você tá 2 a 3 níveis na frente, joga um pouco mais de cuidado pra você garantir que você não vai morrer porque você morrer com 2 ou 3 níveis na frente dá um ganho de experiência muito grande pro aniversário por causa da questão da experiência de comeback que é quanto menos experiência você tem, mais experiência você ganha pra facilitar todo mundo chegar no nível 13, pra facilitar todo mundo chegar no nível 12, pra facilitar todo mundo de ter o máximo de nível possível. Isso é uma mecânica do jogo e a gente obviamente tem que saber jogar em torno disso. E uma dica bônus só porque eu gosto de vocês, não coloque a culpa das suas derrotas nos seus aliados. Não dá pra ganhar todo o jogo, tem jogo que realmente os aliados fazem diferença de você pra baixo, é muito comum você ter problemas com seus amigos de solo kiwi, mas lembra sempre, você é a única pessoa que tá em todas as partidas que você ganha ou perde é você. Então você é o maior responsável pelas suas vitórias, você é o maior responsável pelas suas derrotas, faça sempre um julgamento crítico do que você fez no final da partida e como você pode melhorar pra próxima. Você melhorando sempre, você vai aumentar o seu win rate, você vai aumentar a sua taxa de vitórias, independente de quem estiver no seu time, porque o time adversário também, lembra, também são 5 atroces, porque também são 5 aleatórios, você vai aumentar o quanto você consegue fazer de diferença no jogo, você vai aumentar a sua taxa de vitória consideravelmente. E deixa aqui, saber nos comentários quais são as dicas de vocês para você subir de gelo, vamos ver se tem alguma dica que talvez seja melhor que a minha que eu não pensei, se você concorda ou discorda de algumas das dicas que a gente deu aqui. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, espero que esse vídeo ajude vocês a subir bastante ponta na soloquive e eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Fui!